A CIDADE NO BRASIL 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 Armes São os únicos Será que eu tenho que matar os gajos Vai ser Alguém atrás de mim? Pois está Ai Prostituto Uou A fosta Ai Jesus Quem me está a mandar isto? Ai Jesus O gajo morre Oh my god Tantos gajos Tantos gajos Zara É o nome dela Tem que ir à volta Como sempre Vamos à volta Armas de artilha são oponentes perigosos Mas também devem ser voltadas contra os seus mestres Enquanto o homem faz planos Deus ri Então Teríamos que primeiro lidar com aquelas tropas Antes de armar os explosivos Deixem-me saber o que tem aqui em baixo Primeiro Vamos fazer alguma coisa Como é que é? Ui Nice Gosto, gosto O que é isto? Dinamite No Esso No 來 No Cherry Oh my god Que arma potente Esta é melhor Ok, agora calma que vai subir a outra Ok Ok, agora vai ver ali o outro Foi Calma, calma Calma, calma Amigo É da manha 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 Fogo, o gajo é o P Fogo, o gajo é o P Ai, esta arma é muito fixe Jesus Jesus Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma 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 Onde é que eles estão? Onde é que estão os gajos? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Onde está o gajo O fogo não morre Onde está ele Onde está outro É tão farta de Morre gajo Morreu Oh shit e agora? Onde é que há no outro? É ali O fogo tem de matar o gajo O fogo não morre O fogo não morre Ah foi Calma A barranca da cacetada Onde é que está o gajo agora? Está limpo? Está limpo? Só falta ali Ah foi Mais alguém? Ok Acho que meteu os gajos todos Eu estou a ouvir vozes Ali Vai subir as escadas Ok Não tenho balas nenhumas Vamos trocar Trocar de balinhas De pistolinha Trocar de balinhas De pistolinha Ok Acho que está tudo Acho eu A música acabou Meia hora depois conseguimos O que é que eu faço com isto? O que é que é? Ele fez Tem que explodir com isto? Agora vamos colocar aqui Ah ok Um já está Se calhar vou meter-me aqui Ou ele destruiu os carros Com aquele não é? É melhor assim do que estar a ir ali com a dinamite Esta musica está mesmo em panigas Tem a dizer Onde é que está? Ok Deixa-me trocar Isto agora aqui tinha Aqui está ele Como é que eu vejo isto? Aqui no mapa Aqui no mapa Kiosen Está muito fixe Não explodas Que ótimo Nunca tinha usado Nunca tinha usado Nunca tinha usado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa Se Zara tivesse pacificado a cidade Poderíamos montar a armadilha para o trem que viria Nice, conseguimos Será que eles vão vir? Por favor Que lindo Bem pessoal Vamos ficar por aqui Eu sei que o episódio ficou um bocadinho pequenino Mas eu morri montes de vezes No inicio E dei um corte Acho que é por causa de estar assim Em ressaca, não estou a ser muito bem Mas vamos ficar por aqui Que eu quero fazer tipo por parte Porém se não não tem tanta piada Muito obrigada pelo vosso apoio Esta série está linda Tipo olha este cenário Isto está cada vez melhor Isto é tipo para captar O jogador Tipo parece imerso Parece estar lá dentro O inicio dos cenários A passar os dias Espetacular, espetacular Estou super impressionada com o Battlefield Este ano Vocês Subiram A minha consideração Para FPS Online Porque a campanha está Oh my god Já não tinha um jogo Eu estou farta de dizer isso Mas já não tinha um jogo De FPS Com uma história tão boa Foi muito, muito boa Muito obrigada Por todo o vosso apoio Eu sou a Miquinhas E nós vemos-nos no próximo episódio